O Congresso e o Palácio do Planalto discutem a implementação de um voucher caminhoneiro para amenizar os impactos do aumento dos combustíveis na inflação. Desde segunda-feira, Arthur Lira comanda uma série de reuniões e chegou a cogitar até votar alterações na lei das estatais. Lira diz que a Petrobras, apesar de ter o governo federal como um acionista majoritário, é um ser independente e que não dá explicações ao governo. O presidente Jair Bolsonaro tem dito o mesmo. Só que é aquilo. Enquanto Bolsonaro critica a Petrobras, outra parte do governo defende a estatal e a política de preços da petrolífera, como fez o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, em audiência pública na Câmara nesta terça-feira. O governo federal está tentando amenizar o problema reduzindo os impostos federais. Porque é difícil para a população entender por que o governo não interfere no preço dos combustíveis. E aqui, com toda a transparência, eu preciso ser claro. Não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo e, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. A fala de Saxida destoa em partes do que diz o presidente Bolsonaro, que tem cobrado publicamente a Petrobras para assegurar os reajustes para, segundo ele, não quebrar o Brasil. O presidente da República ameaçou até patrocinar a abertura de uma CPI contra a estatal. Já o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD, ponderou que não há razões para uma CPI e alertou o Palácio do Planalto que governo e Petrobras são a mesma coisa. Pacheco defende a aprovação de uma conta de estabilização dos combustíveis, além de subsídios específicos neste momento. Mas me parece o mais lógico que o excedente dos dividendos da União possam ser revertidos para a sociedade através de especificidades para caminhoneiros, para taxistas, para o gás de cozinha. Então, me parece uma lógica muito óbvia de reverter esse excesso de lucro para uma conta de estabilização do preço de combustível. A ideia é usar a PEC, que repassa 29 bi aos estados, que zerarem a alíquota de ICMS em cima do diesel para criar também o voucher caminhoneiro e o vale-gás. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.